Há alguns anos o mercado de televisores apostou alto no 3D e parecia que essa tecnologia iria revolucionar o mercado de telas domésticas. Contando com versões ativas e passivas, praticamente todas as principais fabricantes embarcaram nesta tendência. Porém o público acabou não abraçando essa novidade e hoje é raro encontrarmos TVs 3D sendo vendidas nas grandes lojas. Particularmente usei uma TV 3D como monitor durante 3 anos. Apesar de ser um ótimo modelo, o LG 42LA6200, o recurso do 3D era praticamente inútil para mim. Quando vendi minha TV 3D para embarcar no 4K, aproveitei e entrei para o mundo das telas curvas. Será que a experiência de uso de tela curva faz diferença no meu dia a dia? Será que é um recurso realmente inovador? Veja agora a minha opinião de usuário. E aí gente, tudo bem? Aqui é o Alex Coimbra e eu voltei para fazer um vídeo que todo mundo estava me pedindo, que era para falar sobre a tela curva da TV Samsung 40KU6300, que é a TV que eu fiz uma análise há algumas semanas e já deixo aqui meu agradecimento. O vídeo está com mais de 20 mil visualizações nesse momento e espero realmente que o vídeo ajude você na tomada de decisão na hora da sua compra. Nesse vídeo eu vou falar então sobre a minha experiência nesses 8 meses com a TV com tela curva. Só que como eu sempre digo, é importante mencionar aqui algumas questões. Primeira delas, você precisa saber qual vai ser o uso que você vai fazer disso. Você vai usar como monitor? Você vai usar como TV na sua sala? Você vai usar sozinho? Vai ter mais pessoas assistindo com você? O seu ambiente onde a TV vai estar é claro como aqui ou é escuro? Então tudo isso faz diferença na hora da sua tomada de decisão. Eu vou explicar o meu uso. Para mim essa tela é usada como monitor do meu PC. Então eu já há alguns anos, uns 5 anos, eu uso televisões grandes como monitor aqui para jogar, para trabalhar, para uso diário. Inclusive eu vou falar sobre usar TV ou não como monitor. Mas esse vídeo é para falar sobre a tela curva. Então sem mais delongas, vamos embarcar nesse tema. Para mim, que uso como monitor, está aqui na minha frente a TV com a tela curva, não faz absolutamente nenhuma diferença. Nenhuma. Porque quando eu comecei a usar essa tela curva, baseada no marketing, porque o marketing dizia que a curvatura da TV acompanhava a curvatura dos olhos. Então isso daria uma imersão maior na imagem e assim, o marketing ele sempre pesa bastante nessas características para poder vender essas perfumarias como alguma coisa realmente revolucionária, uma coisa que você não conseguiria viver mais sem. Porém o que acontece quando eu não estou com esse monitor, quando eu estou com outro, quando eu estou na casa de alguém ou quando eu estou em outra casa e a tela é plana? Não faz diferença. Eu pensei justamente nisso quando eu comprei a tela curva. Putz. Agora eu vou acostumar com a tela curva e quando eu estiver em um lugar que a tela não é curva eu vou achar uma porcaria. E não é isso que acontece. Quando eu estou em um lugar que a tela é plana, não faz a menor diferença. Porque realmente a tela curva não faz diferença no uso diário. Para mim, que estou usando como monitor, que eu devo estar mais ou menos nos 60cm da TV e que uso o 4K e também que uso o escuro dessa forma assim. Eu uso sempre... Eita que o controle parou de funcionar, gente. E também uso às vezes assim no escuro. Então, para mim, no meu uso, eu acho que não faz a menor diferença. Agora vamos falar com você que está imaginando uma TV de tela curva na sua sala. Olha que bonito, né? Porque esteticamente é bonita uma TV com tela curva, né? Ela chama atenção, ela fica bem bonita. Na sala, eu imagino que vai ser até pior. Porque a tela curva, teoricamente, é boa para quem está de frente. Porque você tem o campo de visão côncavo assim, olha. E a tela fica totalmente preenchendo o seu campo de visão, né? Porém, numa sala, muitas vezes, a TV vai estar aqui e a pessoa que está assistindo está aqui, ou está aqui, ou está aqui. Quem está assistindo de frente, está pegando todo esse campo de visão. Mas para quem está assistindo de lado, já começa a ter uma distorção aí na imagem. Então, se você pensa em assistir na sala, eu acredito que vai ficar até pior. No fim das contas, o que acontece? A TV com tela curva é mais cara e ela não representa realmente toda essa revolução aí que as pessoas pensam por causa das propagandas. Como eu mencionei lá no começo do vídeo, as TVs 3D também eram vendidas há uns 5 anos como algo revolucionário, algo que realmente ia mudar as nossas vidas. E não foi isso que aconteceu. O que a gente viu aí é que as TVs 3D praticamente morreram e hoje não se vende mais TV 3D. Agora, muita gente pode discordar porque visão, audição, paladar, essas coisas são muito pessoais, né? O meu olho é de um jeito, o seu olho é de outro jeito. A gente sempre vai ter reações diferentes aí, de acordo com os nossos sentidos, né? Então, pra minha visão, pra minha visão, não faz diferença. Não quer dizer que não faça diferença pra ninguém. Eu não quero depois pessoas chatas aqui no comentário falando Ai, que não tem nada a ver, que você tá viajando. Gente, tô falando da minha experiência de uso. Eu tenho 8 meses usando essa TV com tela curva aqui como monitor. Ela está na minha frente. E quando eu saio daqui e uso ou meu notebook em outro lugar, ou uma TV em outro lugar, ou um computador em outro lugar, que a tela não seja curva, não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. Logo, por que eu vou pagar mais caro pra ter uma tela curva, se eu usando uma tela plana não faz diferença. É isso que eu quero dizer nesse vídeo, tá bom? E fica ligado nesse canal, porque em breve eu vou trazer mais informações sobre TV. O pessoal tem me perguntado sobre o uso dela no Xbox One, se o upscale dela faz alguma diferença, como é que funcionam as configurações. Tudo isso eu vou trazer em vídeos em breve, tá? Eu vou fazendo aos poucos aí, pra gente poder centralizar as informações num vídeo único, pra que não fique bagunçado. Espero que você tenha entendido o meu ponto de vista. E se você gostou, deixa um joinha pra me deixar bem feliz. E se inscreve no canal, que vão sair aqui muitos vídeos ainda, viu? Vídeos sempre falando sobre tecnologia, onde eu faço análises de produtos e games, e dou dicas também sobre tecnologia. Falo também sobre marketing. Principalmente falando sobre persuasão, sobre falácia, sobre argumentação, e também sobre cultura, onde eu trago aqui as músicas que eu gravo no meu home studio, ou também análises de livros que eu leio, que eu acho que vale a pena compartilhar com você, tá bom? Um forte abraço a todos, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho